E aí galera do canal, estamos aqui hoje para mais um vídeo, mais um vídeo sem meu pai, mas hoje ele está aqui de forma simbólica, participando aqui também do vídeo e hoje o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Vocês nunca sabem o que a gente vai fazer, né? Dois anos de canal, 20 anos de curso, porra! Ninguém vai falar nada pra gente, a gente só aparece aqui pra gravar. Quase que eu esqueço também, o vídeo é esse, pra que serve o objeto. Ele vai mostrar um objeto aqui e a gente vai tentar adivinhar pra que serve, né? Objetos inusitados, que a gente não tem costume de ver sempre, né? Ah, legal. Legal, né? Gostei. Vai ser maneiro esse vídeo, tu acha que vai passar de um milhão? Com certeza. De views? Dois milhões. Dois milhões, né? No mínimo, por baixo, agora por baixo, né? Por baixo, um milhão, dois milhões, é ou não é? Com certeza. Então é isso, toca a vinheta aí, editor. Só pode estar de sacanagem. E antes de começar o vídeo, deixa seu like, se inscreve, comenta aí, ativa o sininho, O lembrete? Ativa o sininho. Toca o sininho, né? Isso aí. Então vamos lá, qual é o primeiro objeto? Mostra aí pra gente. Vai estar na tela de vocês aí. Nossa. Eu tenho três opções pra vocês. Tem três opções? Ah, tem. Para facilitar. Ah, tá. Fala aí. Isso é A, um quebra-nozes. B, utilizado pra matar insetos. Ou C, uma palmatória. Graçada. Vou responder, porque eu já responderia antes das dicas. Eu ia fazer um comentário, mas ele poderia sair muito ofensivo, então eu vou me ater. Eu acho bom. Eu acho bom. Acho bom. Palmatória. Ah, é o quê? Como é que bate com isso, gente? Tu é? Abri a mãozinha e... Palmatória. Nossa. Ele quis dizer... Antigamente as professores faziam isso com os alunos. Mas eu não peguei esse tempo não, tá, meu amor? É, então é por isso que eu... Foi bem antes de mim, tá, amor? Isso que eu me contive. Ah, eu achei que ia falar, o Matheus merece umas... Não. Aí eu falei, pô, deve ser palmatória. Por causa da minha idade, mas foi bem antes de mim. Eu não ouvi isso. Próxima. Isso é um quebra-nozes. Agora? É? Eu sei. Tem dica também, não? Tem, tem. Quase a dica. Tem até um textinho no explicativo. Existem muitos designs, incluindo alavancas, parafusos e catracas. Dito isso, letra A, isso é um espremedor de alho. Letra B, isso é um quebra-nozes. Ou C, um abridor de conservas. Minha sobra já até respondeu, ela sabe tudo. Essa é a mais fácil de todas que tem aqui nesse roteiro. Pronto? Eu vou errar, mas... Quebra-nozes. Quebra-nozes. Ponto para todo mundo. Aêêêêê! Sabia, pô, uma cara de quebra-nozes. Eu achei que era aquele negócio de tirar caroço de uva, de... De azeitona? De azeitona. Próxima. Isso é algum material médico? Não. É, pô. Minha, já... Esse tem um textinho aqui, mas eu não vou falar desse textinho não, porque vai ficar muito fácil, tá? Letra A, catador de carrapatos. Letra B, extrator de cravos. Ou letra C, limpador de escova de dentes. Pode... Ah, já mostrei. Já vou mostrar aqui. Extrator de cravos também botei. Não dá dica a minha botar. Ah, não, mas eu ia escolher isso mesmo. Ah, ia botar assim, ó? Ia, mesmo. Aham, sim. Minha mãe já foi... Esteticista. Mas o meu é diferente desse. Os três, todos acertaram o extrator de cravos. Ah, e essa foi fácil, né? Minha mãe é esteticista. Não, muito, porque o meu é diferente. O meu, ele é assim, tipo uma gota na... Você já tirou muito cravos? Você já tirou muito cravos, tipo, sujo? Já. Não gosta não? Falou, falou... Não gosta não? Gosto. E a gente é viciado em ver remoção de cravos, né? O vídeo de remoção de cravos foi a minha melhor coisa que tem em todas as redes sociais. Bota! É muito satisfatório, eu gosto. Jesus, ela não custou de mim não, tá, gente? Pô, Mário, você vai falar que é prazeroso você tirar um cravo assim, gigante? Não. Sai todinha assim. Não. Não é prazeroso, não. Esse eu nunca vi na vida. Não amei não. Pô. Parece um relógio com algum... A. Relógio de navio. B. Medidor de temperatura. Ou C. Um cronômetro de futebol. Futebol. Foi? Foi. A. A. E botou o quê? Tem B. B. Ponto para Giovana. Ah! Que isso é o medidor de temperatura. Porra, eu ia botar B ainda, mas aí o Rafinha falou que eu nunca vi isso, porra. Mas nunca vi isso. Nunca vi o medidor de temperatura. Igual esse aí. Igual esse aí. Nunca na vida. Ainda mais que o objeto de marcação pode ser utilizado pendurado em paredes ou em cima de uma mesa. Nunca vi isso na minha vida. Nossa, Rafinha me prejudicou. Toda sauna tem isso, Rafinha. A. Peso de folha. B. Passador de manteiga. Ou C. Abridor de cartas. Essa é a mais fácil de todas. Abridor de cartas? Isso aí. Pessoas chiques sabem disso. É a verdade. Ele quis falar assim, pessoas do século passado sabem disso, entendeu? Mas aí ele pode ser pessoa chique. Não, tem muita gente hoje em dia que usa muito isso. Que é para ficar legal na fita, entendeu? Não. Tá. Tudo bom? Fê. Abridor de cartas. Eu não sei nem o que é isso, abridor de cartas. Exatamente, abridor de cartas. Você botou o quê? Botei A. O que é o A? Para apoiar... Peso de papel. Assim, errada, teoricamente, ela não está. Poderia ser o peso de papel. Isso aqui pode ser o peso de papel. É, mas o peso de papel normalmente é redondinho, né? Uma faca para apoiar papel. Não tem sentido isso. Porque é de ferro, pô. Tem gente que usa essas coisas para segurar a folha, para não voar. Caraca, mano. Esse é do meu tempo, Rafinha. Vai, fala aí depois. Pensei muito. Eu acho que eu sei o que é. O que é isso? A. Limpador de vidro. B. Uma enceradeira. Ou C. Uma escova para pentear cavalos. Sabe? Sim. Sim. Fazer igual a Adriana. Ela não precisou nem das dicas. Sim. Só que na minha época eu tinha outro nome. Beleza. B de beleza. B. Eu conheço como escovão. Exatamente. Ponto para todo mundo. 5 para Dona Alice, 5 para Matheus e 4 para Giovana. Só que eu estava ganhando. Já foram 5 já? Caramba. Já foram 5. E temos mais 2. Esse aí é mole. Eu acho, pelo menos. Ah, esse é fácil. Letra A. Ralador de queijos. Letra C. Um tira pelo. Ou letra C. Eu acho que eu falei C duas vezes, né? Um descascador de legumes. Nossa, eu ia falar apontador de lápis. Isso porque ela falou que era fácil. Não é? Gente. Eu conheço um outro nome também. Não bem que tem dica. Eu falei, não. Essa com certeza eu sei. Muito óbvia. Eu conheço como Papa Bolinhas. Letra B. Muito bem. Matheus e Dona Alice. Aê. Porra, não tu acha que o queijo entraria ali naquele buraquinho? Que isso, cara? É um foguete? Isso é um objeto de medida utilizado por navegadores. No caso eu vou saber o nome dele, tá? A. Tacômetro. B. Teodolito. Ou C. Taquiômetro. Ah, eu vou no fotômetro. Isso. Isso é um instrumento de precisão ótico que permite, que mede ângulos verticais e horizontais, aplicado em diversos setores como na navegação. A. A. Todo mundo falou A. Muito bem. Todos erraram. Porque é um tacômetro. Então, é um A. Não, é falecido. Desculpa, Teodolito. Perdão. Perdão, perdão, perdão. Era B, então. É o B. Teodolito. Então, como ficou o placar geral aí, Rafa? E acabou? Já acabou. Poxa vida. Seis para Dona Alice, seis para Matheus e quatro para Giovanna. Ah, Camusinha, vai ganhar nenhum quadro no canal, poxa vida. Estou muito triste, entendeu? Não aguento mais, mas tudo bem. Parabéns, mãe. Arrasou. A gente deu sorte que o papai não estava aqui hoje, senão era capaz dele ganhar da gente. Nossa, com certeza. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Perdi. Gostou da brincadeira ou não? Gostei. Gostou da brincadeira? E vocês vêm de casa? Gostei. Pessoal de casa, vocês sabiam o que era cada objeto? Sabe o que eles faziam? Também não. Porque a gente foi meio que no chutômetro aqui, né? Não, só o Hugo foi os seus. Porra. Não, sério. Sério? Você conhece saber tudo? Sim. E tu? Eu não. Eu fui a gente mesmo. Então, eu achei difícil. Eu achei esse mais difícil do que os outros, mas... Muito legal. Gostei. Consegui chutar bem, pelo menos. E é isso, pessoal. Deixa seu like aqui no canal. Aliás, no vídeo. Se inscreve no canal, ativa... Ativa o quê? O sininho. O sininho. Ativa o sininho. E é isso aí. Até a próxima, pessoal. Fomos!